O tema da semana na coluna Giro Business, o setor de energia elétrica. E o nosso entrevistado, presidente da Eletrobras, o Wilson Ferreira. Wilson, grande prazer recebê-lo no Giro Business. Prazer é nosso, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre energia essa semana. Wilson, falando da matriz energética brasileira, hoje o Brasil tem uma grande vantagem na sua geração. Então, aproximadamente 82% se dá através de fontes renováveis, quando a média dos países desenvolvidos é de 32%. Vou chamar a reportagem, o Wilson me permite, que contextualize essa situação pra que a gente possa falar a respeito. O Brasil é o maior país da América Latina e conta com a maior reserva mundial de água doce do planeta, com cerca de 13% do total. Além disso, a usina binacional de Itaipu, Brasil e Paraguai, bateu o recorde mundial de produção de energia no ano passado e superou a usina de Três Gargantas, na China, embora sua capacidade instalada seja a menor que a usina chinesa. Com o início da entrada em operação de Belo Monte no ano passado, o Brasil passou a ter também a terceira maior hidrelétrica do mundo. Também no Brasil, a principal fonte de geração de energia elétrica ainda é a hídrica, correspondendo a mais de 60% do total, seguida por combustíveis fósseis, a biomassa e a energia eólica, conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica. E somando todas as fontes de geração de energia, o sistema elétrico brasileiro chegou a uma capacidade instalada de quase 152 mil megawatts em janeiro deste ano, ou um adicional de mais de 10 mil megawatts em relação ao mesmo período de 2016, conforme consta no último boletim mensal de monitoramento do Sistema Elétrico Brasil do Ministério de Minas e Energia. Wilson, fico muito feliz de poder promover ao assinante do Band News que 82% da matriz energética nacional se dá através de fontes renováveis, quando a média dos países envolvidos é de 32%. Isso torna nosso parque mais competitivo, mais percebido no mercado internacional? Não tenho dúvida disso. Nós temos uma matriz energética a segunda mais limpa do mundo. Sob o ponto de vista da característica de produção, a nossa principal combustível é água. Então, nós estamos falando de alguma coisa que, no tempo, é sempre mais barato, desde que a gente tenha, naturalmente, a capacidade de manutencionar essas usinas, o que é feito de forma rotineira. E eu acho que um dado importante, Sérgio, é com relação especialmente à vantagem que essa matriz pode trazer ao país no futuro. Hoje, é claro, a consciência ambiental. As pessoas começam a comprar produtos e serviços olhando o conteúdo energético e de onde aquele conteúdo energético foi gerado, com que tipo de poluição ele foi feito. Nesse momento, a matriz energética brasileira, que é, como eu falei, a segunda mais limpa, será uma vantagem extraordinária para o país. Já existem países que tributam a emissão de gases nos seus produtos, na importação de produtos que são fabricados com essa característica, ou seja, com uma emissão maior de gases de efeito estufa. E, para você ter uma ideia, o Brasil produz energia com um sexto dos gases de efeito estufa, por exemplo, que a China faz, um quarto do que os americanos fazem, e um terço do que os europeus fazem. Então, nós temos uma vantagem comparativa em relação a todas essas regiões e países extraordinária. Nós já veremos de tomar partido disso e vantagens competitivas serão incorporadas. Agora, analisando o total da capacidade instalada no Brasil para a geração de energia, o Brasil atingiu a marca de 152 mil megawatts. Esse número atende à demanda que o Brasil tem hoje. Se o Brasil vier a crescer como se espera, num pós-crise, estaremos prontos para atender este crescimento? Não tenho dúvida. Nós já temos hoje uma capacidade superior à nossa necessidade. O ano passado, por exemplo, nós entregamos cerca de 10 mil megawatts a esses 150. A própria Eletrobras está envolvida em projetos para o futuro, envolvendo 22 mil megawatts. E nos próximos dois anos, Sérgio, nós vamos entregar mais 14 mil megawatts. Isso só a parte relacionada à Eletrobras, junto com os nossos parceiros. Então, o Brasil pode crescer e deve crescer e contará com energia elétrica suficiente para esse crescimento. Agora, eu pergunto, Wilson, esse é um setor que demanda capital intensivo. O Brasil e as empresas públicas e privadas estão cientes e dispostas a praticar tal capital, a investir e promover um desenvolvimento sustentável do setor? Olha, não tenho dúvida também. Avançamos muito nesse caminho. Acho que podemos pegar aqui. O ano passado, nós privatizamos uma companhia, vendemos essa companhia para uma companhia internacional com ágio de 28%. Então, investidores internacionais vindo para o Brasil. O leilão de transmissão que foi feito no ano passado foi um grande sucesso. Então, nós tivemos a capacidade de atrair muitos agentes que operam o sistema, muitos fundos de investimento. Então, é um setor que está hoje atraindo capitais pela perspectiva, seja do marco regulatório, seja do crescimento da economia brasileira. E assim a gente termina o nosso bate-papo com uma agenda positiva, mostrando que o setor é sustentável e tem um grande potencial de crescimento. Nosso entrevistado, presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira. Tema da semana, setor de energia. Tema da Eletrobras, Wilson Ferreira. Tema da Eletrobras, Wilson Ferreira. Tema da Eletrobras.